E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sondi aqui na voz e vamos comentar os spoilers do capítulo 1108 de One Piece. Mas antes, já sabe né, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você não perde, sei que tem vídeos novos por aqui. E sem mais enrolação, bola pro conteúdo desse vídeo. Bom, e antes de entrarmos nos spoilers, eu queria falar que eu estou entrando aí em um planejamento para estar melhorando o meu computador. O meu computador, ele é uma carroça, digamos assim. Então quem puder dar uma ajuda, se tornando membro ou ajudando aí no Pix, eu quero melhorar esse computador para trazer mais rápido pra vocês o conteúdo, né? Às vezes dá aquela travadinha, meu computador é um pouquinho antigo, então quem puder ajudar com qualquer quantia, eu vou deixar o Pix aí. Beleza? E sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Bom, eu também sempre vou fazer dois tipos de conteúdo de spoilers iniciais. Os spoilers iniciais rápidos que eu trouxe, já trouxe, já está no canal. E esse aqui comentando os spoilers com um pouco mais de análise. Então bora lá? Começando pela capa, pedido de capa. Na verdade não é nem pedido, só que é uma capa colorida que nós veremos Nomi, Robin, Hancock e outras garotas se divertindo junto a uma bebida. Bom, ainda não sabemos se aquela capa do LOL vai continuar ou não. Eu acredito que talvez não. Bom, vejamos no capítulo 1109 como essa capa colorida costuma não ter história de capa. Então vejamos no próximo capítulo como vai ser isso. Bom, o capítulo deve começar ali onde o 1107 parou com o Calibon falando com o Van Algor e com a Catarina Devon. Ele vai revelar que possui informações valiosas e pretende compartilhá-las com o Barba Negra ou o Tite. Daquilo que já é esperado, né? Toda essa jornada que o Calibon sempre esteve ali, principalmente nos pontos importantes, como na Ilha dos Homens Peixes e depois ali em Wano, foi uma forma do Oda trazer essa informação das armas ancestrais para o Barba Negra, transformando esse pirata no principal algoce e na principal dificuldade do Oluf. Ele sabendo das armas ancestrais, eu tenho certeza que ele vai dar um foco nisso. Então, Barba Negra ou invadindo o Wano ou invadindo a Ilha dos Homens Peixes é real. Talvez até por isso nós vejamos uma volta do Luffy para um desses dois lugares. Bom, terceira parte dos spoilers é que Dory e Brog veem o resgate de Frank e seu grupo, salvando-os das garras da marinha. O seu grupo a gente inclui ali Atlas, a gente vai incluir ali a Bonin, né? Aqueles que eles estavam levando. E aí fica a pergunta, será que a Atlas, uma Vegapunk, vai conseguir fugir? Aliás, nós vamos falar dos Vegapunks no final do capítulo. Mas, como vemos, eles vão conseguir salvar esses aí. E aí vai faltar o Usopp, a Nami, o Zoro, né? Vai precisar de mais algumas pessoas para estar fugindo com eles. Bom, veremos como vai ser daqui pra frente. Eu quero ver a cara de quem ver o Dory e Brog. Lembrando que só a Nami e o Sopo viram ainda os gigantes chegando na ilha. Parte 4. Vegapunk pede a Luffy e Sandy que escapem sem ele, confiando a eles a proteção de Jerry Bonin. E bom, pra mim, com essa informação, é muito, muito provável que a Bonin se torne uma chapéu de palha. Porque o Luffy não vai quebrar essa promessa. Nós vamos daí pra frente. Acho que o Vegapunk talvez vá morrer nesse arco mesmo. E por conta disso, a Bonin, sem o Kuma, vai ficar sem ali uma paternidade, sem alguém pra caminhar. E eu não vejo outro lugar a não ser ela entrar nos chapéus de palha. Ela poderia até ir pra não ser emocionado, se em algum momento. Mas eu acredito que pelo menos algum tempo ela vai ficar com os chapéus de palha. Então, acredito que essa informação quase que sacramenta Bonin como uma Mugiwara. Que é muito legal. Eu acho que ela vai fazer parte da aprendiz do bando. Apesar de já ter sido o Kataan de um bando pirata, acho que ela vai entrar como um aprendiz do bando. E aí, você curtiu essa ideia da Bonin ser uma chapéu de palha? Deixe aí nos comentários, mas acredito que isso já está praticamente sacramentado. Parte 5 Enquanto isso, Saturno revela uma nova forma e lança um ataque contra Luffy-san de Vegapunk. Não é que o velho tinha uma nova forma? Será que é a forma híbrida dele? Então, acredito que essa nova forma seja a híbrida. A que nós vimos era a forma animal dele. E como será que ele vai ficar nessa forma híbrida, hein? Muito mais perigoso, o Saturno é difícil. E nós veremos ali, ele é uma casca grossa. E pegar os chapéus de palha-prestas, pode pro Luffy derrotar. E eu acho que essa é a grande cena que eu quero ver nesse capítulo da nova transformação do Saturno. Parte 6 Kizaru infringe ferimentos graves em Vegapunk durante o confronto. Bom, pra mim isso aqui sacramenta de vez que o Kizaru não vai mudar de lado. Ele simplesmente é um cão absoluto do governo e mesmo não tendo sentimentos, né? Mesmo tendo sentimentos pelas pessoas que ele está machucando, ele vai praticamente matar o Vegapunk. Vai machucar o velho ainda mais. Então, acredito que quem esperava uma volta, um retorno aí, uma mudança de lado do Kizaru, pode esquecer. Kizaru, nesse arca do mal, eu acho que ele não vai mudar de lado. Talvez o único almirante que nós vejamos mudar de posição mesmo seja o Fugitor. O restante, eu acho que não vai ter essa redenção. E eu acho que o Kizaru não vai ser derrotado nesse arco. Mas Kizaru é sim um vilão para um arco futuro. E outra coisa sobre o Kizaru, se nós vimos uma transformação do Saturno, talvez o Kizaru não tenha a transformação, aquela teoria, né? O despertar dele, se transformando em todo o Luz, alguma coisa assim, né? Um avatar dele, eu acho que isso não vai acontecer. Senão, talvez ele mostraria aqui. Agora, em um momento decisivo, Luffy intervém parando Saturno e Kizaru, simultaneamente para permitir que Sandi e Vegapunk escapem. Bom, aqui eu fico um pouquinho assim, pé atrás com o Sandi. O Sandi tá mais como um apoio ali mesmo. Quem parece que vai lidar com os dois será o Luffy. E assim, um feito absurdo, né? O Luffy parar o golpe dos dois ali. Agora fica a pergunta, como é que o Luffy vai escapar? Beleza, o Sandi vai tentar fugir ali com o Vegapunk. Eu acredito que o Vegapunk não vai sobreviver. Mas, e o Luffy? Ele vai ficar pra trás? Eu acredito que, talvez, quem vai ajudar o Luffy a escapar seja o robô ancestral. Ainda não tivemos a ação dele e vai ter, com certeza. Então, eu acredito que vai ser com o robô. E vai ser muito legal se o Luffy fugir com o robô, né? O robô ajudar ele e se tornar... Eu acho que não vai se tornar uma peça, uma arma dele. Mas, será legal se acontecesse isso. E no final, o capítulo termina com uma mensagem de Vegapunk a todo mundo. Será que isso vai chocar? Será que é essa informação dele que vai chocar todo mundo? Será que ele vai revelar os podres do governo mundial? Será que ele vai falar sobre o século perdido? Ou só vai falar sobre o Nika? Que eu acho que é o mais provável que ele vai falar, olha, o Nika, o deus Nika voltou. E esse é Monkey de Luffy. E aí, imagina o robô, realmente, isso vai chocar o mundo todo. Principalmente os escravos, né? Que buscam em Nika esse deus da libertação. E vão saber que existe e ele é Monkey de Luffy. Então, eu acredito que, talvez, esse seja o grande incidente que vai chocar o mundo todo. Mas, essa mensagem parece uma mensagem de despedida do Vegapunk. Eu acho que não faria sentido, de forma, pensando como roteiro, o Vegapunk fazer uma mensagem dessa, dar uma mensagem dessa e depois ficar vivo. Então, eu acho que ele vai morrer. A pergunta é, o Vegapunk principal morrendo, os outros Vegapunks se desligam? Eu vou apostar nisso, tá? Infelizmente, eu não queria que isso acontecesse. Mas, acredito que, com o Vegapunk principal morrendo, talvez os outros também vão de vala. E nenhum Vegapunk vá seguir. Eu acho que o Oda precisa tirar uma pessoa tão inteligente assim, inteligente assim, como o Vegapunk. Ele forma de roteiro, você pensando em forma roteiro. O Vegapunk fazer parte dos Chapéus de Palha, estar com eles, sabendo tudo que sabe, não fazia muito sentido mesmo. Então, eu acho que o Vegapunk realmente vai morrer nesse arco. E essa deve ser a mensagem que vai fazer com que o Luffy seja idolatrado pelo mundo, quem sabe, não sei. Bom, é isso. Então, esses foram os spoilers, os spoilers iniciais. Ainda teremos o sumário completo, pra saber muito mais coisa. Muitas dicas, aliás, dicas não confirmavam que o Zoro ia aparecer nem nada, tá? As dicas, nós que trazíamos a interpretação disso. Mas talvez ainda tenhamos, no sumário completo, falando do Zoro. Sim, eu acho estranho, acontecendo todo esse favor, se não apareceu o Zoro nesse capítulo. Mas talvez não apareça. Enfim, é isso. Esses foram os spoilers iniciais. O que você achou? O que você achou desse formato? Gosta, não gosta? Deixem aí nos comentários. Mais uma vez, lembrando pra vocês, estamos aí com a proposta de melhorar o nosso equipamento aqui, pra trazer spoilers mais rápidos, melhorar o nosso conteúdo. Então, quem puder ajudar, eu vou deixar a Chave Pix aí. Ou se torne um membro também, aí você será um patrocinador do canal. Então, dá essa ajuda aí. Ajuda o canal. Você que gosta do canal Experiocista, dá essa ajuda. Se não puder também, só deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, que já vai estar ajudando demais o canal a crescer. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu!